Se você já jogou uma partida de ranqueado e uma partida de campeonato no Fortnite, você sabe que elas são completamente diferentes. Lá no fim do jogo de uma partida de campeonato tem trocentas pessoas vivas, o endgame é super difícil de sobreviver, e numa partida de ranqueado, às vezes, o endgame nem existe. Ainda bem que o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Build Screams, que é o maior servidor de screens da América Latina. Muitos de vocês já sabem que a Scream é uma partida fechada para simular uma partida de campeonato, com regras para as pessoas não se eliminarem no meio da partida. Dessa forma, sobrevive muito mais gente e o endgame é muito mais destacado. Mas deixa eu primeiro te mostrar como faz para você entrar no servidor da Build. Primeiro você vai entrar no servidor, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Aí você vem no chat Verificação e você vai clicar nessa mãozinha daqui. Quando você clicar nessa mãozinha, o Unite, que é o bot da Scream, vai te enviar uma mensagem direta. Você clica aqui e está aqui. Aí ele te manda essas três etapas para você fazer. Você primeiro vai adicionar o bot, no meu caso é o Unite 12, mas para você provavelmente vai ser outro. Você copia esse nick daqui e adiciona ele no seu jogo. Vem aqui e envia. Eu já adicionei o bot, então ele está na minha lista de amizade. E aqui aparece um codezinho. Esse é o code que eu vou colocar lá no chat. Então eu venho aqui, 684745, Enter. Minha verificação está completa. Eu posso voltar aqui para Build Screams e agora estou aprovado para ver todos os chats. E é aqui no chat Screams que você vai ter acesso às partidas de Screams. Daqui a pouquinho eu vou poder puxar uma partida para mostrar para vocês como é que é. Mas antes disso eu queria falar que vai rolar um campeonato valendo dinheiro lá na Build. Só vendo aqui no chat anúncios. No dia 10 de janeiro, daqui a dois dias, vai acontecer um campeonato de duplas às 7 horas da noite. A modalidade é Full Game. Isso significa que não se aplicam aquelas regras de não pode matar depois de sair do drop e tudo mais. É jogo inteiro. São quatro partidas via Ionite com a tabela. Então você vai poder acompanhar a sua colocação. E de Top 1 até Top 5 vai ter prêmio em dinheiro. Então se você quiser participar desse campeonato, ganhar aí uma experiência de competitivo, entra no servidor da Build e não se esquece de seguir eles no Twitter para você receber qualquer novidade que venha a ser anunciada por lá. Então rapaziada, agora eu vou jogar uma Screamzinha solo que vai lançar daqui a pouquinho, 5 minutos. Mas primeiro deixa eu te mostrar quais são as regras do jogo. Primeiro de tudo é permitido matar no drop, mas a partir do momento que a primeira zona começa a se mover, você já não pode mais matar. Essa regra continua até que o surto da tempestade seja ativado, se tiver, ou a partir da sétima zona, que é a segunda metade-metade. Além de não poder fightar e matar, você também não pode grudar na base dos seus oponentes até isso acontecer, beleza? Outra coisa que não pode é você sair de um drop para matar em outro drop. Mas aí tem um porém. Esses drops são só os nomeados. Se você cair num drop sem nome, você pode roxar num drop nomeado e vice-versa. Quem chegar no drop lema carro ou provisão primeiro, fica com o loot ou veículo. E se você for roubado, você pode denunciar os caras aqui na sala de denúncia. Agora tá aparecendo aqui carro, porém existem itens proibidos. E nesses itens proibidos a gente vê que você não pode usar veículo, você também não pode usar grudante múltiplo, onda de choque, que é a shockwave, e o gesto, o caco tá de olho. Quatro coisinhas, né? Muito difícil de lembrar. Não sei que você esqueça que você tá numa partida de Scream, o que pode acontecer. Se a sua partida estiver com pouco player, estiver com menos de 75, você não pode matar no drop, tá? Então você vai ter que cair do lado do seu oponente e ficar andando e farmando do lado dele. Tudo isso pra fazer um endgame mais destacado, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Olha só, eu já cliquei na mãozinha e aparece aqui. 5 e 9 eu despacho. Agora são 5 e 7, então a gente só tem que esperar. Enquanto eu tô esperando, eu quero te falar algumas outras regras da build. Primeiro, o canal procurando grupo é só pra procurar grupo, tá? Não fica enviando outras coisas. Essa regra também se aplica ao canela. Você não pode tirar wagers dentro do servidor, ou como você gosta de chamar, geralmente é wagers. Enfim, valores monetários, não pode. Você não pode jogar Scream com uma pessoa que já tá banida. Então se você não tá banido, seu amigo tá problema dele. E se você tem um código de apoiador ativo e quiser ajudar o pessoal lá da build, você pode se tornar custom host. É só você mandar DM pra algum staff lá do servidor. Olha só quem que me enviou mensagem, hein? É o bot do Unite. Então eu tenho que aceitar ele como amigo. Ó, aceitei. Daí ele vai pedir pra entrar no meu grupo. Aceitar a solicitação. Daqui a pouco o bichinho tá entrando aqui, ó. Eu só tenho que gerenciar, tornar líder do grupo. Ele vai colocar o código da partida de Scream pra mim e depois vai se zunir do log. Essa que é a parte importante. Você vai chegar aqui e você vai garantir que você tá no modo de jogo que você escolheu e que você não tá no modo ranqueado. Tem que tá desligado, beleza? É só apertar pra jogar. Agora que você tá na fila, é só esperar. Se você chegou atrasado, ainda tem uma chance de você entrar na partida, tá? Olha só, se você voltar aqui no chat da custom que você escolheu, você pode clicar na mãozinha de novo pra receber um convite atrasado. Daí é só esperar eles tartarem a partida. Tô na partida, rapaziada. Vambora. A gente tem que treinar, que no dia 10 vai ter um campeonato valendo dinheiro. Se você não quiser perder esse campeonato, já chega aqui embaixo e entra no servidor da build. E eu acho que eu vou cair aqui, ó. Tá bem longe. As chances de alguém tentar cair aqui e ferrar o glider é bem alta. Mas só vou esperar o numerozinho ali parar de cair. De repente, quando ele estabilizar, eu pulo. Pixel da astronauta, a gente vai lá longe. Esse pack eu ainda vou ter que soltar o glider algumas vezes. Beleza. Tô glidando bem, vamos olhar em volta. Os caras tão baixos demais. Isso aqui tá com uma arma. Tem que tomar cuidado pra ele não acertar em mim. É, tá mirando em outro. Tá mirando em outro. O outro tá tomando tiro por mim. Também glider baixo pra cacete. Não posso entrar no carro. Tem que só chegar aqui correndo mesmo. Olha só. Tem uma arminha aqui. Suave. Outra arminha aqui. Não posso usar isso daqui. Eu posso dropar. Vamos subir aqui e tentar achar um shield. Não posso pegar isso aqui também. Essa daqui eu posso. Não veio shield. Tem uma pump, mas eu não vou pegar porque a automática é mais forte. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, tá bem aqui, velho. O que é isso? Não pode usar isso não. Não pode usar isso não, filho. E... Vou banir alguém. Vou banir porque ele usou shockwave e a gente sabe que não pode usar shockwave. Você tá rindo, mas a sua conta vai ser banida, meu filho. Como que você faz pra denunciar alguém que quebrou as regras da build? Isso é bem comum, rapaziada. Vai chegar aqui em carreira. Você vai lá no replay. Você vem aqui, ó. Bem no momento que o cara usou o item proibido. Olha lá. Mano, um leleozê. Usou risadinha de burro, mas quem vai rir por último sou eu. Ó, usou shockwave e fez a play do susto, né? Quase que é a play do susto, mas usou um item proibido. Então a gente vai chegar aqui no Discord. Aí vai ter aqui, ó, denúncias. Você vai entrar aqui. Eu vou entrar na sala replay 2 e vou esperar alguém entrar. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra alguém entrar aqui. Ah, olha quem tá aqui. Aí, deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Shockwave é proibido, né? Sim. Então bora banir alguém da build em vídeo? Bora, bora, bora. Bora, bora. Tá, então deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que foi. Tamo aqui no drop, né? Pegou os itenzinhos dele. Bateu o peixe. Tacou ele a shockwave no chão e... Play do susto. Sal, hein? Play foi boa pra ranqueada, né? Mano, a screen pode? Não. Então, o que vocês fazem agora? Bom, animos. Então você vê aí que eles têm um suporte bem ativo. É claro que eles vieram mais rápido dando minha calma. Mas, com certeza, você vai entrar lá. Na hora eles vão entrar pra saber o que você quer reportar, né? Eles estão ali pra isso. Então agora vamos tentar esperar mais uma partidinha. Porque eu quero gravar um endgame pra vocês. Bora lá, rapaziada. Segura partida. Vamos torcer pra não encontrar um troll, né? Mano, acho que eu vou cair numa região que eu não conheço, velho. Vou cair aqui, assim. Como vocês devem ter percebido, eu não tô jogando muito o jogo. Então tem parte do mapa que eu literalmente só não explorei ainda. Bom, tem mó galera caindo aqui embaixo também. Eu acho que eu vou lá na frente logo, mano. Aproveitar que meu glider tá bom. Cara, eu vou usar isso aqui direto, mano. Vou completar meu shield. Beleza, full shield. Dei um. Calma. Pô, que isso? Como é que encaixou esse tiro ainda, né? Vou dar uma afastada aqui pra entrar nessa moita. Será que me viu entrar na moita? Acho que não me viu, não. Agora aqui é a parte boa da screen. Eu não preciso necessariamente fightar com esse cara. Eu posso só ficar esperando. Uma das desvantagens da screen em relação a uma partida normal é que você tem que ficar esperando se você morrer no drop. Então é melhor eu só jogar meio pute e não fightar com o cara pra poder sobreviver e chegar no fim da partida. Porque no final de contas eu vou ter muito tempo livre no meio da partida pra coletar o meu loot. Eu não preciso necessariamente pegar o loot no drop, sabe? E essa é uma das desvantagens da screen em de game. Ela não é tão realista. Meu Deus, a vontade que me dá de laserar esse cara. Mas como a primeira zona acabou de começar a se mover, em tese, a gente não pode mais fightar. Mas eu nunca sei se esse cara vai só começar a me laserar mesmo assim, sabe? Eu preferi ficar na minha. Então você vê aí um jogador que respeita as regras do screen. Eu mostrei pra ele que eu tava passivo. Ele também tá passivo. A gente pode só farmar um do lado do outro. Então, que nem eu te falei, né? A screen, ela não é muito realista nesse aspecto de você, tipo, encontrou um cara, você vai ter que fightar. Mas, tipo, a screen, ela tem um propósito. Ela não é pra treinar a fight do drop, treinar a fight do mid. É pra treinar a fight do end e as rotações do endgame, que é a parte que não existe na ranked. Então, se você quiser treinar, fightar no midgame, fightar no drop, vale muito mais a pena você ficar jogando ranqueado. Não vale a pena você jogar screen. Bom, beleza. Agora que as pessoas não podem mais fightar, ainda tem 66 pessoas na partida, eu vou começar a coletar o meu loot porque eu tô pobre. Ih, tem um cara usando carro. Ah, não, ele só tá parado dentro do carro. Ele tá usando, não. É, ele tá usando, sim. Cara, troll, né, mano? Agora, guys, como vocês podem perceber, eu não tenho o gancho. Isso vai dificultar um pouco a minha movimentação. Mas eu vi um vídeo do Sede jogando e rotando muito bem com esse champanhe, cara. Tem quatro baia no meu loot. Quatro baia. Considerando que eu tô com 45 de vida no champanhe e o uso único dele é cinco, eu ainda tenho nove cargas. O que deve ser suficiente pra eu conseguir rotar pelo menos uma distância boa. Além disso, eu não preciso usar um peixe escudo agora pra completar o meu shield, porque conforme eu for usando o champanhe, ele vai completando. Só vamos torcer pra eu não tomar um tiro no meio do caminho, né? Enfim, vamos ver. A quinta zona vai aparecer pra onde? Nossa, velho, tá fechando em zona montanhosa. A gente vai ter que sair daqui, já. E como tá uma zona montanhosa, vai ser complicadíssimo de subir depois, né? Vamos já adiantar a subidona aqui. Muita gente fechadinha em box. Tô sentindo que eu vou ficar zero metros em algum momento desse endgame. Vamos torcer pra isso não me atrapalhar demais. Essa é a sexta zona. Beleza. E o surto acabou de começar. Isso significa que tá oficialmente valendo. Cara, como eu tô precisando muito de uma eliminação, eu acho que eu vou tentar agressivar esse cara aqui do meu lado, né? Tipo, eu tô precisando real. Ah, tem dois. Vou bater um peixe lá. 70. 70 de novo. 50 aqui. Tá, eu vou botar. Vamos lá Que isso? Ele focou em mim Nossa, eu tô 1 de vida agora Tem que faltar esse cara, vai ter jeito Nice Deixa eu ver pra onde não puxou Continua puxando pra longe Vou pegar isso aqui Tem 9 segundos Vou puxar mais uma aqui pra frente Pegar a informação E puxei pra cima Puxei pra cima 1, 2 Beleza Buscando informação toda hora Max Matei Toma, builda, builda direitinho Builda direitinho Expandir 1 pra cá Expandir 1 rapidinho Que pariu Tô me atrapalhando, véi Nossa, mano Calma Tem que sair Expandir 1 pra cima Usar o magic hit Eu já tô na safe Mas eu gastei muitos mets Toma cuidado Beleza Tô tranquilo Tá usando ela, tô puxando pra cima Me atrapalhei muito ali, véi Tá tranquilo, vamo lá Vou usar o máximo que der aqui Vou radar 2 de carga Eu acho que eu usei cedo demais isso aqui, né Tudo bem Vamo lá, vai Fechou pra frente Fechou aqui, estacionar um pouquinho Ligar pra trás é sempre bom Aqui, ó Nossa, tá 1 de vida, cara Puxei um pra cima Meu Deus Calma Segura um pouco Segura um pouco Tem mais uma de carga Beleza É, eu tô tipo 1 de vida, mano Já não pode Já peguei mets Tenho mets, mano Agora é no talento Na base do talento Não vai ter jeitos Vambora Vai ter que ser no talento Isso daqui, rapaziada Vamos lá Vai ter que ser no talento Deixar um leiro aqui Max ali Não vai ter que pegar O cara pegou É isso Me apoiar usando o código Lui na loja Dá uma passadinha aqui embaixo Na descrição Pra entrar no servidor Da Build Screen E não se esquece Que amanhã no dia 10 Vai ter campeonato Valendo dinheiro Mas por hoje é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo